Olá, você internauta, você que tá aí no canal, editor AKS Filme, nós estamos aqui com o bananeiro, ele que sai perambulando pela cidade e agora ele tá aqui, na porta da Águia Motosservice, vendendo as mangas, como é seu nome? Silvano Barbosa! Ê Silvano, peraí, vamos mudar um pouquinho a câmera aqui pra pegar melhor, aqui Silvano, ó. E aí? Banana. Olha, quanto é uma banana dessa aí? Cinco reais. Cinco reais, você vende essa banana há muito tempo, Silvano? Vinte e dois anos. Vinte e dois anos aqui, vivendo em Itapetinga, perambulando pelas ruas. Manda o ferro, cara. É mesmo, e vendendo. Cinco reais, você toma banana. Manda um alô aí pro pessoal da editora AKS Filme, Itapetinga. Toma banana. Pronto, toma banana. Vamos comprar banana, pessoal, vamos comprar, o pessoal tá com preço barato aqui, as bananas delas de qualidade. E o senhor já comprou aí, não é, senhor? Já. Porra, velho, o cara já comprou aqui. Então é isso aí. Mas é seu nome mesmo? Silvano Barbosa. Silvano Barbosa, o vendedor de banana, tá aqui. O centro já fechou de Itapetinga, mas ele continua aqui vendendo e vai vender essas bananas tudo aí. Eles dizem que é cinco reais a banana. Pois é, pessoal, da editora AKS Filmes. Estamos aqui com o Itapetingense aqui, que está vendendo aqui as suas bananas e ele sai vendendo aí por toda a cidade.